Galvão não é herói de aque Galvão não é herói de aque Meu tito ai, já te cansei Palvão não é herói de aque Mája amare me tura lana é Ma é a gahana é Raja-a-ji Uso-chani ki sasura ne Terni ke jhaman kaiib Pia toho rake hathir khubir Pawasa jaii Pawasa jaii Uso-chani ki sasura ne Terni ke jhaman kaiib Pia toho rake hathir khubir Pawasa jaii Mája amare me tura lana é Ma é a gahana é Raja-a-ji Mája amare me tura lana é Ma é a gahana é Raja-a-ji Mája amare me tura lana é Mája amare me tura lana é Música 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 Música